Vou ganhar com o seu! Vou ser o que? Vou ganhar com o seu! Não! Agora eu sei, mãe! A gente passou aqui, agora correu! O vídeo já vai começar! Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, a gente está aqui muito animada! Mimim, o Tavim, esse prisioneiro aqui, ó! Dá aula a ele! Galerinha, a gente está aqui! Porque a gente está jogando pela primeira vez aqui no canal! O jogo... Incognito! Que legal! Galerinha, esse jogo vai começar a partir! Deixa eu fechar aqui! Próximo! Ganhei um dinheirinho aqui! Tem prêmio de login, galerinha! E nesse jogo é... Ou você é prisioneiro que está fugindo e o homem está aqui dançando! Ó! 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 Ou você é policial, galerinha! Aqui a gente vota! Ó! Eita! Opa! Começou! Ó! Aqui você pode jogar! Tem o de roubo! Opa! Tô embaçada, chacada! Meu Deus! Vamos ver, galerinha! Eu sou uma prisioneira! Eu sou uma prisioneira! Você é um prisioneiro! Você deve se esconder dentro da multidão para evitar ser pego pelos policiais! Para mudar sua aparência, aproxime-se dos seus filhos do clipe! Agora eu sei! Vou pegar o policial! Você é o quê, Tavinho? Policial! Não! Agora eu sei, mãe! A gente passou aqui agora correndo! Essa é a minha boca de pão bonitinha! Ah! Vou te pegar! Só que ainda tem uma mãe! Ai! Vamos virar para cá! Vou pegar ela! Agora tem preço de escapar! Agora, galerinha! Vamos se misturar! Vamos se misturar! Ele vai... Ai! Demora para eu sair! Pronto! Se misturei! Eu já sou outra pessoa! Eu também! Ah! Ela não tem como saber! Droga! Vamos lá, galerinha! Vamos lá! Eu sou essa pessoa! A gente precisa se manter vivo! Pegue a faca! Eu vou ficar aqui disfarçada, galerinha! Pegue a faca! Já! Olha a faca! Eu acabei de jogar... Mãe, já fui presa! Cadê você, Mimi? Mãe, mamãe, mamãe! A Mimi foi capturada! Calma, Mimi! Vou tentar te salvar! Calma! Nossa, falta três minutos! Espera! Se eu for pegar também, eu não vou te ajudar! Onde você está? Aqui! Aonde? Que lugar? Aqui! Olha, olha! Fui... Nossa! Fui aqui! Caramba! Acabei de ser descoberta! A minha roupa está de prisioneiro! Calma! Eu preciso me transformar! Eu estou aqui, mãe! Oi, Micaela! Oi, Micaela! Mamãe! Calma! Eu preciso me transformar! Eu tenho que disfarçar e me transformar! Mãe! Calma, Mimi! Eu não sei onde você está, Mimi! Não, eu sou presa na mesma gelada do que eu! Cadê, Mimi? Onde você está? Aqui! Eu estou tentando ver se eu acho você! Mãe, eu acho que eu vi que você! Eu sou um menino de cabelo roxo! Ai, Mimi! Estou chegando! Estou chegando! Vou clicar! Vai! Você prepara para fugir! Como é que faz para fugir? Cai! Cai! Ai, meu Deus! Quase encheu! Eu ganhei! Esse menino de cabelo roxo! Como assim? Acabou o jogo? Acabou! Acho que... Quem ganhou? Os policiais... Só faltava eu morrer! Quando eu morri, aí perdemos o jogo! Porque eu não vi você da jaula! E eu sou esse garante de cabelo roxo! Você era o policial, amor! Olha aqui, meu amor! O cabelo aqui! Eu te imitei? Aham! Aqui eu! Era o Otávio! O cabelo aqui! Ai, ai, galerinha, esse jogo é muito legal! Não, é! É assim, ó! Olha o ritmo animado, ó! Ó! Caraca! Micaela está... Ai, mim, eu posso pedir troca pra você! Eita, venceu o Infection! Ou seja, se tiver mais prisioneiros, ganha! Era pra negar mesmo, porque sem querer! Se tiver mais policiais, ganham! Se tiver mais prisioneiros... Eu sou um bandido prisioneiro! Você deve esconder esse dentro da multidão para evitar ser pegos pelos policiais! Haja naturalmente e disfarce! Ai, como eu sou fuda! Gente, já tem um clone meu ali, mal saiu! Tem alguns bonecos que não são pessoas, tá? É o próprio jogo que... Ó! É o próprio jogo que faz você ser assim! Duas gatas morrendo! Ai, saí! Uma! Nossa, tem um monte de gatinha espalhado! Mãe, eu não quero ser a gata... Não dá pra eu ser a gata marrenta! Eita, eu sou um policial agora! Eu não posso errar, né? Não posso! Mãe, não dá pra eu ser a gata espalhada! Esse é a gata espalhada! Tem que achar o original! Mãe, esse é o original! Nossa, que agata! Mãe, como eu vou me afastar? Mãe, eu não vou me afastar! Mãe, eu não sei! Mãe, eu não vou me afastar! Mãe, como eu vou me afastar? Mãe, eu não vou! Tem que passar em cima da pessoa e apertar na pessoa! Mãe, eu já passei e já apliquei! Ai, eu só tenho mais dúvidas! Eu já apliquei e já passei no meu computador! Não dá! Então, esse é infectum! Infect! Não dá! Não dá! Esse é simula! Não dá! Que isso, mãe? Eu tô maluca! Eu fui infectada! Ai! Eu não fui infectada! Tem um monte de gente! Agora eu sou um menino de cabelo azul! Pegar aqui a moedinha! Vamos ver quem vai ganhar! Ai, eu só tenho uma vida! Ai, meu pai! Vamos ver! Vou subir aqui, ó! Achou? Olha, dá pra subir! Que legal! Olha, dá pra ficar aqui em cima do prédio, galerinha! Só vendo o pessoal lá embaixo! Ó! Eu peguei! Epa! Acho que eu acabei de ver um policial passando aqui! E é a Mimi levada! Ela tá com a faca na mão! Ai! Caramba! Por que eu virei? Nossa, que bonito! Mimi, eu acho que só falta essa aqui! Ai, peguei! Virei ela! Eu acho que eu infectei ela! Por que eu virei? Eu virei você! Eu virei a Mimi levada! Por que a Mimi virou? Ai, meu pai! Agora eu acho que eu virei um menino! Não! Virei o menino! Achei que você tava aqui! Gente, quem vai ganhar? Eu não sei! Olha a Mimi! Essa aqui é a Mimi mesmo? Eita, tem um a Mimi com a faca na mão! Prisioneiros venceu! Vamos ver qual o prisioneiro que ganhou agora! Olha, você ganhou de melhor policial! E esse menino aqui de prisioneiro! É, fica parecendo aqui, ó! Policial que foi, tipo... Mas ele ganhou de ser o primeiro de batido! Tipo! Você ganhou 40 pontos, ó! X pegou! Não, tipo! Eu ganhei tipo! Mas ele garanto que fica sempre o primeiro de batido! No segundo! Na próxima vez... Vamos lá, votar, galerinha! Vocês querem votar o quê? Roubo, infecte ou jogo normal de se misturar? Roubo! Roubo! Para roubo! Ixi! Para roubo! Para roubo! Aquele ali, ó! Rest! Que ganhou... Então, o que ganhou foi de se misturar! É! Tá bom! Vamos ver o que a gente vai... Ai, meu Deus! Ai! Ui! Ai, já vi que eu não quero a prisioneira! Os prisioneiros estão fora! O que você já fez? Eles devem estar tentando se misturar com a multidão! Eu sou policial! Pegue os prisioneiros! Eu sou policial! Eu também! Caramba! Vi o menino passando aqui! Eu vi! Tá vendo? Eu te vi aqui, bandidinho! Você fugiu do bandidinho, amor? Prisioneiro! Fugitivo! Mãe, como assim você é policial? Eu sou policial! E eu também! Você também é policial? Só porque a gente não tá vendo o celular do Otávio! Então não dá pra saber! Mas eu comecei a ver que vou usar, né, mãe? Elimina os prisioneiros! Eles são capazes de assumir a aparência do civis! Cuidado para não matar os civis inocentes! Eu já me transformei agora! Vamos lá, Mimê! Cara, minha espada! Vamos lá, galerinha! Eu vou observar bem! Eu vou observar! Eita, estou muito rápida! Você tá observando mesmo? Estou aqui! Isso aqui é de correr rápido? Eu quero chegar alguém! Eita, tem poção de correr rápido! Que legal! Eu fui ser congelada! Olha, eu vou chegar... Alguém me transformou! Esse garoto aqui é um prisioneiro! Tenho certeza! Ah, prendi ele! Já prendi um, hein, Mimê? Eu não prendi um! Eita, eu feri o inocente! Opa! Se alguém chegar aqui é porque é bandido, hein? Você é bandido! Vem aqui, bebê! Eu vi, eu juro... Eu juro que eu vi um aqui... Não, mas tem uma Mimê... Eita, esse garoto aqui é! Eita, eu feri o inocente! Gente, eu só tenho cinco chances... Pra ferir! Tchau! Algum desses aqui é policial! Mãe, fica protegendo! Senão o garotinho vai sair! Não, não! Ele tem que parar só! Ah, ele aqui esperando! Tchau! Ai, matei o inocente! Ai, matei o inocente! Só tenho duas chances! Matei você! Galerinha, só tenho mais duas chances! Eu matei você! E agora, hein? Bem, eu vou sair e vou lá, vida louca! Você vai se mexer ou não vai? Hein? E, Mimê, você tá guardando? Os banhos policiais? O prisioneiro, quer dizer? Ah, aprendi o Tavinho! Ele estava disfarçado! Ele se entregou! Você tá muito esquisito! Vou tentar! Só tenho mais uma vida, Mimê! Só tenho uma vida! E agora, gente? O que eu faço? Tem muita gente em volta da gaiola! Tem? Tem! Fica aí, Mimê, que eu só tenho uma vida! Se eu matar uma pessoa errada, já é! O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Botei! O que eu faço? Cadê? Aqui! Ah! Aqui! Você aqui! Gente, quem é? Opa! Opa! Esse garoto é? É o soltar! Ganhamos ou não ganhamos? Os policiais venceram! Os policiais venceram! Opa! 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 Vamos ver o que a gente vai botar agora? Vamos botar roubo? É legal. Aquele é legal de carregar as coisas. É qual? É qual?